Odeia a todos e a todas, odeia a morena que vem do povo, o Daniel Morena Sociedade, com o presente de esta casa. Agradecer primeiramente ao companheiro, ao torçado de receber os cinco anos de verbo. E agradeço a forma que a gente viu aqui em você, atendeu o meu milímetro. A gente tem uma coisa, que a gente tem que fazer, agradecer. Quando eu tiver a palavra, vocês digam, aí eu vou comprar. A gente fala muito na pergunta, e às vezes a gente não tem a responsabilidade. E fazer-se também a quem a sociedade requer. Quinta-feira, seu presidente. A Secretaria de Segurança, desde o transporte do município, convocou a União sobre segurança com toda a sociedade. A sociedade, se fala muito, se fala muito e se cobra muito essa segurança. A sociedade, se fala muito, não tem a responsabilidade. Nós fundimos uma União sobre uma alcança para discutir os problemas de segurança do município. Convolvado pelo secretário Márcio Eiffel. Foram alguns amigados do comércio e outros da sociedade civil organizada, que sejam presentes na reunião. Queria parabenizar aqui o vereador Jair Almecimento, ao empívio, às 25 de maio da pereira, que tem uma preocupação de estar presente. A vereadora Patrícia Brasil também está presente na reunião do empate, junto com esse vereador. O que lá foi discutido, sim, as formas como que nós podemos fazer uma política de segurança melhor. Como eu disse, não só vai colocar a tribuna, tem que ter o efeito concreto. Mas se ter o efeito concreto, é preciso comparecer. E aí, a gente tem essa obrigação de comparecer quando a Câmara for convocada, quando é a reunião que se espalha pela cidade para discutir o melhoramento, que é o que a Câmara for convocada. A sociedade também fazer o momento de chegar junto, independente do formato, independente do partido, de administração, mas tem que perceber que há outro fundo de banco. O vereador César, o delegado, que sabe que um dos problemas maiores que nós temos na segurança, não só no governo, no Estado, mas no Brasil, é ouvir a sociedade para cumprir informações. E quanto mais deseja, eu sou o presidente, é necessário que a sociedade se faça presente. O povo só precisa ter as informações que são fundamentais na importância para toda a sociedade, e para o parlamento das segurança do nosso presente. Tendo na gente aqui, tomou o lugar das reisas que a Câmara for convocarreto, esta União que você veio a dizer, que está a cumprir esse problema no exemplo, como o nome da Câmara, que foi o nome da Câmara Força, Hoje pude encontrar alguns amigos, o André Aço, o Valco, o Leonardo, o Puc, o Magrão, o Raúcho, o Malmo, pessoas que não cresceram. Em volta a resumo, estava presente em uma campanha solidária de arrecadagem dentro do Valor do Correio. E cobraram, senhor presidente, um pedido de informação que eu fiz a esta vez, que a paz escreveu, e o pedido ainda não chegou, já não tive a resposta. Então, coloca aqui a divulga para comprar o pedido de informação que eu fiz a vez nessa casa. Muito obrigado, vereador.